Olá meu povo, pipoca dos cartões com mais um vídeo, pessoal, vem bomba aí viu, é, notícia não boa aqui da XP investimento, já começou o moído, é, redução de limite aí na XP, para um inscrito aqui, meu amigo Aco Verde, né, Aco Verde, é, é, derreteu por aqui ó, cartão XP, fizemos uma avaliação do seu perfil, do seu cartão, efetivamos uma redução do seu limite, entre no aplicativo e confira no valor, era 8k, baixou para 4, é, aumentou naquela, naquela leva aí de aumento, né, tá com muito, duas semanas, né, aumentou de 4 para 8, e ele diz que hoje recebeu notificação aí, de redução de limite, até agora só recebi esse viu, no sininho, ali nesse sininho aqui ó, que você vai ver a notificação aí, a gente chegou, você não sabe, eu já olhei aqui, mas tá tudo normal, né, vou até espiar o meu, vixi, aí derrete, né pessoal, se o XP também cair nesse negócio aí, a manteiga derrete, né pessoal, aí você, o coco é seco, e a cantiga é de rodar, né, XP aí, baixou o limite aqui de um inscrito, de 8 para 4k, né, baixou a metade dele, mas segundo ele, ele ligou lá, né, e vai passar por outro análise aí, é, deram 5 dias para isso, mas vamos falar sabe de que pessoal, da DM Card, é, pessoal, veja só, quem foi aprovado ontem no cartão, no, 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 na TUSSO, já tá aparecendo no aplicativo, viu, é, dá uma conferida no seu aplicativo aí, só, só não dá para desbloquear, porque, só quando o cartão cartão chega, né, aí ó, na TUSSO, e o da bandeira, mas até cá, é, isso aqui, é o da minha esposa, 500 reais, e esse aqui, o na TUSSO, aprovado ontem, né, aprovado ontem, e hoje já chegou aí, o cartão na TUSSO, no aplicativo, né pessoal, esse aqui, ó, se eu abrir aqui, já, já abre o limite de 500 reais, né, tá pedindo para atualizar o PP, deixa para depois, e tentou, e esse aqui, só desbloqueia quando o cartão chega, tá vendo, pedindo, pedindo os quatro números do cartão, a senha e tudo mais, né, então, você que foi aprovado no, no, na TUSSO, na TUSSO, ontem, confira o seu aplicativo aí, pessoal, esse cartão tá dando show, viu, repara aqui os comentários, de ontem para hoje, que foi aprovado, ó, Eduardo, 90 dias, para fazer, a resposta negou, foi, mas veja aqui, meu amigo, o Dicas, a dia a dia, foi, pode, com 500, José Adriano, foi aprovado em 500, é, Evaldo, sensacional, é, Pamela, aprovado, com 500 também, né, é, Larissa, aprovado, com 1170, deixa eu ver, boa noite, Pipoco, é, o Alice, aprovado, com 500 também, Aline, é, boa tarde, Pipoco, entrega dos Correios Visa, é, é, o Correio que entrega, viu, Ramon, fiz também, liberou, 1170, só manteiguinha, né, Ana Cristina, tem os dois, azul agora, consegui esse, com 500, né, Luiz Matheus derreteu, é, mas, você pode ver, que a maioria aqui, aprovou, né, pessoal, meu amigo aqui, o Willis Santos, foi aprovado também, aí, com 1320, Janine, Janine, foi aprovada, com 1470, é, é, Charly, Rafael Santos, top, o Liland, sempre comentando, esse vídeo aqui, meu amigo Felipe Guimarães, foi aprovado, com 800, eita, que é só, manteiga na venta, do gado, né, pessoal, vou deixar, o atrasado, aqui na descrição, para quem não foi ainda, viu, é, você pode ver, aqui nos comentários, que aprovou, mais do que, negou, é, então, sensacional, né, pessoal, é, 2 de volta, esse limite de 10K, não vale a pena, 10K é 10K, né, meu patrão, então, pessoal, você que foi aprovado, aí, já pode dar umas piadinhas, no seu aplicativo, que ele já está disponível, aí, o cartão, na, tu só, da, DM Card, da bandeira, Mastercard, aprovou, muita gente, não geral, mas aprovou, muita gente, derreteu também, mas aprovou, muita gente, ontem, o cartão, na, tu só, já está aparecendo, aí, no aplicativo, veja o seu, aí, deu, deu atualizada, quem já tem o outro, vai aparecer também, né, pessoal, um abraço, obrigado, pipoca, doce cartão, e a XP, hein, vixe, tomara que a manteiga não derreteu por aqui, nem por aí, viu, é, tomara que fique só nesse escrito aqui, e, pessoal, porque você sabe, a XP aí, aumentou o limite, muita gente aí, né, aí, quem não tem investimento, senão, vamos esperar para ver, né, boa sorte a todo mundo aí, vamos para frente, porque atrás vem gente, querendo pegar a gente, um abraço para todo mundo, dia Z, para não esquecer, e aí, Obrigado.